Olá, minha linda Daiane, estava com saudade de você, meu amor, que alegria estar aqui com você e com nossa querida comunidade 247. Eu estou de vermelho porque eu estava no ato que hoje acontece em todo o Brasil, em defesa dos direitos trabalhistas, em defesa da justiça do trabalho e contra a pejotização e a precarização das relações trabalhistas no Brasil. Muito bom. É uma discussão importante no Brasil essa questão das leis trabalhistas. No Supremo está um debate lá sobre a questão das relações de vínculo com os trabalhadores de aplicativo, Uber e outros aplicativos. E a gente vem assistindo ao longo dos últimos anos, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, o desmonte dessas estruturas de direitos, as leis trabalhistas sempre minimizadas, a pejotização avançou a modo bastante grande em diversos setores. Enquanto o governo busca também um caminho de valorização da renda, crescimento do emprego, é preciso também pensar nessas questões, né? Porque as estruturas trabalhistas foram muito desmontadas ao longo dos últimos anos, né, Liana? Sim, sem dúvida. E hoje, na minha fala, eu disse, Dai, que aquele ato não é, em verdade, um ato em defesa da justiça do trabalho. Não é, em verdade, um ato em defesa das competências da justiça do trabalho. Me perdoa. Desculpa, Dai, só um pouquinho. Imagina. Vereadora tem disso, tem dessas situações. Às vezes tem que sair da tela, porque na correria para nos atender aqui também teve que... Perdão, e o celular está carregando do outro lado. Sim, sim, imagina. Hoje, hoje, hoje... Mas eu estava dizendo que não foi um ato em defesa da competência da justiça do trabalho. Na verdade, a justiça do trabalho é um marco civilizatório muito importante numa sociedade democrática, porque às vezes a gente fala da autotutela, desculpa para os não juristas, mas a autotutela é uma forma de solução de conflitos pelo uso da força. E a gente fala da autotutela, Dai, como se a autotutela fosse um mecanismo de solução de conflitos medieval ou arcaico. E, na verdade, a autotutela é um mecanismo de solução de conflitos extremamente contemporâneo. A diferença é que é uma solução de conflitos por meio da força econômica. Então, a pejotização das relações de trabalho cada vez mais precárias, o Gregório do Vivier tem um episódio do Greg News que eu recomendo a todo mundo assistir, que é o emprecariado. Ele chama de emprecariado essas pessoas que são pessoas jurídicas, mas que são, na verdade, trabalhadores ultra-vulnerabilizados numa relação de trabalho mascarada por uma pessoa jurídica. Na verdade, nós estamos falando de uma fraude a um contrato, e essa fraude precisa ser julgada pela Justiça do Trabalho. A competência da Justiça do Trabalho está sendo reduzida, minimizada pelo STF, e, por isso, o ato de hoje. Mas, repito, não se trata de um ato em defesa da competência da Justiça do Trabalho, mas sim em defesa dos direitos trabalhistas que nós conquistamos nos últimos 100 anos e em defesa de uma forma de solução de conflito que não seja por meio da autotutela econômica, e sim através do direito, das leis, em que haja condições de negociação minimamente equânimes. Porque, senão, o trabalhador, disfarçado de pessoa jurídica, através de um contrato que é uma fraude, se veja completamente submetido, sujeito, a uma relação de trabalho que se parece com uma escravidão contemporânea. Muito bem. Liana, a gente está aqui mergulhado desde domingo, com todos esses fatos relacionados ao ato do dia 25. Nossa manchete aqui, até do programa de hoje, trata sobre a pesquisa da Quest, mas eu queria te ouvir um pouco. Primeiro, sobre uma questão local. Você teve uma vitória importante, e que você falou disso aqui logo quando a questão jurídica entrou no debate, e você teve, como eu disse, uma vitória importante nesse embate. Manchete do nosso site, título aqui, Guerra Judicial entre Clarissa Terço e Liana Cine, termina com derrota da bolsonarista. Clarissa Terço acusou Liana de calúnia, quando a vereadora foi ao STF contra a deputada, a vereadora, no caso, se manifestando em apoio ao ato do dia 8 de janeiro. Explica para a gente, rememora aqui nossos internautas sobre o que aconteceu de fato, e como é que você vê essa vitória importante, porque ser acusada de calúnia e derrotar mostra muito do que a gente também vai ter pela frente no caso de outros bolsonaristas. Liana abriu a porteira, vamos dizer assim. Eu não consigo nem tirar o sorriso do rosto, porque é uma vitória muito deliciosa contra uma deputada bolsonarista, que, em relação a quem, eu apresentei uma representação criminal junto ao STF pelo apoio demonstrado nas redes sociais dessa deputada aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ela me processou por calúnia, por crime de calúnia, e segunda-feira saiu a decisão determinando a minha absolvição sumária e reconhecendo que eu, como cidadã, tenho o direito de peticionar e pedir para que o judiciário julgue uma conduta que apresenta indícios de ser uma conduta criminosa. Então, agora, eu tive a minha vitória pessoal, que eu comemorei muito, inclusive, eu rasguei a denúncia dela na tribuna da Câmara Municipal do Recife e disse que a denúncia estava indo para o lixo, como tudo que vem dos bolsonaristas deveria ir. E estou aguardando o julgamento da deputada pelo Supremo Tribunal Federal pelas condutas que foram imputadas pela Procuradoria-Geral da República, que entende que houve prática de ato golpista. Então, nós estamos aguardando muito ansiosas a fase do julgamento do STF em que os políticos apoiadores dos atos golpistas e os empresários financiadores desses atos sejam julgados. Então, a Justiça Pernambucana reconheceu o meu direito de peticionar e eu estou aguardando, ansiosa, esse julgamento. E estou pensando, e quero te dizer aqui em primeira mão, Estou avaliando muito seriamente uma representação criminal contra a deputada Carla Zambelli. Importante, porque aquela ali está difícil. A casa não cuida dela, a Câmara não cuida dela. É, eu estou pensando em apresentar uma representação contra a deputada Carla Zambelli para que o Supremo Tribunal Federal investigue a possibilidade da deputada ter cometido crime de lesa pátria previsto no artigo T-59I, que é o crime de atentado à soberania. Hoje, os golpistas estão sendo julgados pela prática de crimes de lesa pátria, são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, especificamente eles respondem pela prática de crimes previstos nos artigos 359L e 359M do Código Penal Brasileiro, alterado pela Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, de 2021. No entanto, eu estou refletindo, Daiane, aí estou refletindo agora em voz alta contigo, porque eu sempre gosto muito de ouvir a tua opinião e também de toda a nossa comunidade. Se nós formos, essa noite, eu pensei muito sobre isso. Se nós formos avaliar o comportamento da deputada Carla Zambelli de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, existe uma conduta que por trás dela, aliás, um complexo de atos, um comportamento que por trás dele parece haver um alinhamento ao Estado sionista de Israel muito radical. Essa deputada, ela publicou e existe, inclusive, um pedido para que ela seja julgada pela Comissão de Ética do Congresso Nacional, um pedido feito, salvo engano, pelo Boulos, em razão de um desenho que ela publicou comparando os palestinos, o povo palestino, a ratos. Mas, além disso, em dezembro de 2023, Carla Zambelli foi em comitiva para Israel, foi recebida por um representante da Câmara de Israel, manifestou, naquela época, em dezembro, solidariedade à Israel pela fala do presidente Lula, outra fala do presidente Lula, outra, não a fala agora que ele fez dizendo que era um genocídio do povo palestino. Se desculpando pelo presidente e se comprometendo em entregar um projeto de lei. Ela é uma deputada federal da República Federativa do Brasil e ela assume um compromisso diante de um representante de um Estado estrangeiro. E, menos de dois meses depois, ela entra, ela ingressa com pedido de impeachment do presidente do Brasil com base no mesmo compromisso que ela assumiu perante uma autoridade política estrangeira. Então, eu estou, Dai, refletindo se essas práticas somadas não podem configurar um crime de lesa pátria que é o crime que está previsto no artigo 359-I do Código Penal, que é o crime de atentado à soberania brasileira. E, eu pesquisei e não encontrei nenhum artigo de nenhum jurista. Então, por isso que eu estou dizendo que eu estou compartilhando uma ideia. Porque eu não busquei bastante, não encontrei nenhuma iniciativa nesse sentido, nenhum tipo de interpretação nesse sentido, mas eu acho, Daiane, que é plausível. É plausível. Se nós olharmos o comportamento da deputada Carla Zambelli de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, a gente percebe que ela assumiu um compromisso diante de um Estado estrangeiro e ela pretende desestabilizar o regime brasileiro, inclusive tomando a iniciativa de pedir o impeachment do presidente do Brasil. Leanne, traz uma série de apontamentos aqui para a gente, para a reflexão. Tem muita coisa que encaixa, de fato, faz ali a tipificação e a conduta, a norma, a lei e a conduta praticada. A Zambelli tem uma ficha corrida bastante grande de condutas praticadas não devidamente responsabilizadas. É uma coisa que espanta. A gente vai tratar daqui a pouco sobre a pesquisa com a Denise, mas teve uma pesquisa feita pela USP entrevistando somente aqueles que participaram do ato do dia 25 e chama atenção o nível de falta de cognição por parte desses apoiadores. A Carla Zambelli vai ao ato, inclusive, consegue andar pela rua sem nenhum problema, mas ela foi naquele período do dia 22 em que ela sai armada atirando contra uma pessoa. Ela mentiu descaradamente. As imagens foram mostrando que ela mentiu todo o tempo. Ela não foi agredida, ela não foi empurrada, não foi perseguida, muito pelo contrário, as imagens demonstraram o contrário e ela continua sendo deputada. Isso é um fato, tem tantos outros que antecedem e posteriores. Mas aí tem uma questão importante que é a temporalidade do ato. Eu acho que nós chegamos, nós duas chegamos a conversar sobre isso. Era muito difícil que ela respondesse com o mandato dela, porque o mandato dela já estava no fim naquele momento. E ela não poderia responder com um mandato novo, não perante a comissão de ética. Ela não poderia, um ato que ela pratica no mandato atual, se houver responsabilização, ela responde no mandato atual e não no mandato futuro. Sim, mas moralmente, né? É, então, como já era outubro, a gente já sabia que era muito difícil, que era possível conseguir que ela perdesse o mandato numa tramitação... Nem por ali, por falsa denunciação caluniosa, enfim, ela chamou a polícia, fez o que foi não, né? Ela, não, mas aí tem uma outra circunstância, uma coisa é o processo que tramita na Câmara dos Deputados, na Comissão de Ética, outra coisa totalmente diferente é o processo criminal que ela ainda está respondendo. se ela for condenada definitivamente, aí ela fica inelegível, não, aí é uma série de consequências que é... que podem atuar no mandato atual. e agora, se essa minha tese que eu estou aqui refletindo acerca dela, se eu sentir que tem fundamento jurídico, quem sabe ela não venha responder por um outro, né? Pelo crime previsto no 359i. Vamos ver. Eu mesma preciso refletir um pouco mais, estudar um pouco mais, mas passei a noite pensando sobre isso. Mas vale. Liana, falando sobre tipificações, crimes, o Bolsonaro deu uma entrevista hoje à CNN enquanto estava ali se preparando para fazer os exames e tal, havia uma informação que ele poderia ficar, fazer uma outra operação, toda vez que ele é implicado, quando a coisa está difícil, ele vai lá no hospital para fazer exames, para ficar internado, para ter aquela imagem dele na cama, etc. como é fujão, impressionante. Aí, hoje ele deu uma declaração que ele tem repetido, falou isso lá no discurso no domingo, mas ele vai fazendo nuances, uma hora ele oscila para um lado, outra hora ele oscila para o outro, é o Bolsonaro que a gente já conhece. Bolsonaro muda o discurso e diz que pensar em estado de sítio de forma legal não é crime. E ele tem insistido nessa tese de que ele ia fazer tudo dentro da lei, que ele ia ter que chamar lá o parlamento, o conselho, o conselhão que a gente chama, para determinar se poderia fazer o estado de sítio ou não, se comanda a Constituição, tudo isso para dizer que se ele pensou, quando ele foi indagado, mas o senhor pensou nisso, o senhor fez isso, o senhor pensou em fazer isso, ele diz, não tive acesso aos autos, a resposta dele foi essa. A narrativa dele é essa, para dizer para a sua claque, olha gente, se eu pensei, estava tudo dentro da legalidade, não ia fazer nada, não ia dar golpe, apesar de a gente já saber que não foi isso e tudo demonstrou que não era isso. Agora, existe legalidade em algum tipo de ação como essa? A ditadura fez isso, o professor Pedro Serrano lembrou a gente aqui, o AI-5 e todos os AI-s que surgiram na ditadura, estava tudo dentro da legalidade, entre aspas, era tudo uma medida que constitucionalmente, entre aspas, poderiam ser tomadas. O professor Pedro Serrano falou para a gente, citou aqui o nome de abuso constitucional. Queria te ouvir, essa tese do Bolsonaro tem algum parâmetro para dizer que não, eu posso dar golpe desde que seja na legalidade? O Bolsonaro insiste muito nessa tese de que ele fica dentro das quatro linhas da Constituição, que é uma forma de falar em moldura, que quer fazer alusão à moldura keusaniana. Mas é interessante, eu acho que do ponto de vista narrativo, para a claque dele é extraordinário, é muito inteligente o discurso dele, embora completamente estapafúgio do ponto de vista jurídico, mas para a claque dele ele atende, o que ele fala não tem pé nem cabeça. Se você for pensar, abstratamente, tudo está previsto na lei. Tudo está previsto na lei em abstrato, está escrito, mas aquelas figuras jurídicas só se configuram mediante a presença de certos requisitos. E os requisitos são faltosos. Não há, não ocorreu nenhum requisito que pudesse, por exemplo, justificar um estado de sítio previsto na Constituição. Isso é delírio. A menos, é claro, que uma das teses dele, que eu estou mais convencida de que ele está confessando fosse verdadeira. Que tese é essa? A da fraude eleitoral. para o discurso dele ser coerente, seria necessário que tivesse, de fato, havido uma fraude eleitoral. E no domingo, na Paulista, 88% dos presentes acreditam que houve fraude eleitoral e que Lula não é o presidente eleito. Acreditam que Bolsonaro ganha a eleição. Eles acreditam que o sistema eleitoral é fraudado. Se o sistema eleitoral fosse fraudado, a tese dele faria sentido. De certa forma, ele está corroborando, quando ele diz que o estado de sítio está previsto, que o estado de defesa está previsto, etc, etc. Ora, para que qualquer um desses estados excepcionais pudesse ser invocado com respeito à Constituição, era necessário que algo muito grave e excepcional estivesse acontecendo. E que algo grave e excepcional é esse que Bolsonaro o tempo inteiro insinua que aconteceu? Fraude eleitoral. Mas é exatamente por ele alegar que o sistema eleitoral é fraudulento que ele está respondendo por crime de lesa pátria e por crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por um discurso e prática e já com um arcabouço probatório bastante consolidado de que ele descredibiliza o sistema eleitoral brasileiro. E ele fez uma confissão na Avenida Paulista, ele fez três confissões, mas a mais grave foi a que foi menos comentada, na minha opinião. Não sei, você pode até me me contradizer aqui, mas eu tenho a impressão, Dai, de que o aspecto do discurso de Bolsonaro na Paulista que foi o mais o mais analisado foi aquele dele fazer alusão à minuta do golpe, em que as pessoas estão dizendo que ele ali teria confessado o conhecimento da minuta do golpe. Aí tem duas questões. Uma, que é um argumento de defesa que é extremamente razoável, que quando ele faz referência à minuta do golpe, ele não faz alusão temporal. E aí, a defesa se manifestou dizendo que ele só teve conhecimento da minuta do golpe através dos autos do processo. Só que agora, Dai, você me disse uma coisa que me deixou estarrecida. Eu não sei se estou conseguindo ser muito didática e sistemática. Eu gosto muito de ser didática e sistemática, mas a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, só para pensar, o tema que foi mais comentado foi o fato dele ter feito referência à minuta de golpe. Eu não acho que esse foi o ponto mais importante. Eu acho que esse foi o menos importante porque ele não fez uma referência temporal e essa referência temporal ela era necessária e nesse sentido a defesa de Bolsonaro ela está correta ao dizer que ele poderia ter tido conhecimento da minuta do golpe depois, através dos autos do inquérito da Polícia Federal. Certo? Até aí? Ok. é um argumento razoável. Só que você disse agora uma coisa eu não tinha visto a entrevista de Bolsonaro à CNN eu vi a revista Oeste mas a CNN não e você trouxe um elemento muito importante que configuraria em tese uma contradição da defesa de Bolsonaro. Ora se ele só soube isso foi a tese da defesa de Bolsonaro se ele somente soube da minuta do golpe depois que ele teve acesso aos autos do inquérito na Polícia Federal como é que a defesa como é que o Bolsonaro diz que ele não teve acesso aos autos da Polícia Federal e não viu a minuta que estava lá aí a gente já tem uma contradição é a defesa dizendo uma coisa e Bolsonaro dizendo outra e essa contradição ela é importante qual é a confissão que eu acho que realmente é importante é quando Bolsonaro diz aquilo que aconteceu lá em outubro de 2029 quando ele diz aquilo que aconteceu lá em outubro de 2029 ele diz que ele não reconhece a eleição então ele continua sustentando que não houve eleição e a descredibilização do sistema eleitoral é fundamental para a configuração de todos os tipos jurídicos que a gente está discutindo em relação a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito não sei se eu consegui sempre me faz entender não super é importante dizer né Eliana que esse comportamento do Bolsonaro em relação às urnas é justamente porque ele não apresenta provas ele faz toda uma insinuação mas não apresenta nenhum indício nenhuma coisa que sustente inclusive quando eu estava no governo porque às vezes vem os bolsonaristas aqui e fala ah não tem liberdade não pode questionar vocês podem questionar só que apresente provas você não pode sair falando ó fulano roubou sem ter prova de que roubou tem que ter substância tem que ter concretude naquilo que está falando nas afirmações porque senão é calúnia é aquilo que a Eliana foi acusada e provou que não era né então tem situações que você não não pode fazer essas insinuações toda ele como chefe de estado fez usou instrumentalizou todas as forças armadas a polícia federal seus ministérios e não conseguiu provar isso não porque existe prova mas está escondida porque não existe essa condição as urnas funcionam as urnas existem há 30 anos desde 96 funcionando bem plenamente e com todas as condições necessárias para garantir a lisura do pleito né o o ministro Alexandre Moraes falou na aula inaugural né de que às vezes ele está fazendo exercício na academia chega alguém por que que você não libera o código fonte aí ele com muita paciência levanta e diz olha o código fonte você sabe o que é o código fonte aí a pessoa não sabe dizer o que que é só diz apenas que é lá uma chave que define as eleições ele diz esse código é liberado para todas as instituições um ano antes então sempre foi liberado então essas essas situações que as pessoas vão entruchando aqui as fake news e não consegue nem explicar o porquê que é né como é que é a coisa diante disso que a gente está falando aqui vou ler alguns comentários nossos internautas aproveitando bem a participação da Liana aqui tem o Soloi Braga está dizendo ué fui removida não você está aqui e é membro tá tá bem clarinho aqui para mim então fique tranquilo Carlos Alberto Veloso Lopes ouvir a guerreira Liana é receber uma aula de direito e de brasilidade né com esse sotaque todo que ela tem então beijo aqui para o nosso internauta obrigado pela contribuição a Sônia nobre endossou ele aqui dizendo concordo nossa querida professora Liana Cine grande defensora da democracia diz aqui diz aqui a nossa internauta a Lia Lameu diz aqui Liana vivo em vive com a expectativa né do dia que esses golpistas e o genocida paguem pelos seus crimes essa ansiedade não pode nos atropelar né Liana porque tem todo um devido processo que deve ser seguido o presidente Lula falou sobre isso né quando questionado pelo pelo Kennedy Alencar sobre os atos né ele disse ó foi um ato bastante grande né tinha bastante gente isso não muda nada né quer anistia agora como é que você vê essa proposta também de anistia feita pelo Bolsonaro vamos passar uma borracha e tal e tá lá na Câmara transitando essa proposta né você acha que há espaço para isso? Não não há já foi julgado é mais uma a proposta de Bolsonaro eu acho não é à toa que a Polícia Federal pediu que a transcrição de trechos do discurso de Bolsonaro fossem anexados aos autos do inquérito tempos veritatis eu acho que juridicamente Bolsonaro disse muitas coisas prejudiciais à defesa dele muitas coisas o pedido de uma lei de anistia é o pedido para que o Congresso Nacional polarize com o Supremo Tribunal Federal e um Estado Democrático de Direito tem que ter os seus poderes com as suas atribuições bem delimitados quando ele pede para que o Congresso Nacional afronte a coisa julgada ele está estimulando uma crise institucional sim é grave não é um mero pedido é um pedido para que o Congresso Nacional desfaça a coisa julgada isso é muito muito grave então sem anistia para os golpistas eu acho que todos serão punidos e eu acho isso porque eu acho que o arcabouço probatório é cada vez mais forte acho que do ponto de vista político Bolsonaro queria mostrar força e mostrou do ponto de vista jurídico para ele foi ruim eu endosso a tese de que ele praticou três confissões as três são ruins para ele e agora eu quero ouvir essa entrevista dele à CNN mas pelo que você disse ele contradisse a defesa então a defesa de Bolsonaro está enxugando gelo porque toda vez que ele abre a boca ele confessa um pouco mais e ele próprio contradiz os seus advogados não é nem a PGR que contradiz a defesa do Bolsonaro é o próprio Bolsonaro que deixa os advogados dele sem fundamentação porque os advogados dizem uma coisa num dia dois dias depois Bolsonaro está dizendo outra e confessando cada vez mais crimes cada vez aliás confissão não é de crime é de fato as pessoas confessam fatos Bolsonaro confessou fatos e fatos que são ruins que se somam ao arcabouço probatório que na minha opinião já é sólido para ter a condenação do Bolsonaro então eu acredito na condenação do Bolsonaro e acredito na condenação dos empresários e dos políticos que facilitaram a tentativa de golpe que teve uma culminância no dia oito de janeiro mas que poderia ter acontecido antes a gente não pode associar o golpe exclusivamente ao oito de janeiro e isso vai ficando também cada vez mais evidenciado houve uma série de tentativas o oito de janeiro foi uma culminância em que os poderes se reuniram para dizer basta então eu acredito na condenação de Bolsonaro sim eu também tem aqui antes de me despedir da Liana tem um recado aqui do nosso querido João Pedro ele é muito fã seu porque toda quarta-feira que você está por aqui o João Pedro vem e me manda mensagem aqui no meu whatsapp e fala leia leia e olha como ele estava elegante lá no no Supremo Tribunal Federal super abraçado por vários ministros não era só o Dino vários ministros e ele mandou uma mensagem aqui vou ler para a Liana que ele pediu para ler eu falo mando boa tarde minha amiga companheira vereadora Liana quero dizer que na semana passada eu fui em Brasília pela primeira vez na minha vida agora parece que eu vou em Brasília novamente porque eu fui convidado para a quarta conferência nacional da cultura que será realizada nos dias 4 e 8 de março já fazendo aqui a convocação também né João Pedro e aí ele diz aqui só felicidade e orgulho estou me tornando uma liderança autista muito importante eu vou longe diz ele o que eu mais admiro uma das coisas que eu mais admiro no João Pedro é sempre essa determinação características daqueles que lutam né daqueles que sabem que a luta vale a pena esse é o João Pedro né Liana João Pedro mora no nosso coração querido eu fiquei muito feliz vendo você com o ministro Dino quero saber se você deu meu abraço ministro Dino hein meu amor tenho muito orgulho de você nós todas temos muito orgulho de você obrigada pela sua luta é isso Liana Cernelins obrigada sempre pela sua participação bom trabalho boa luta aí Recife está no momento de caminhada aí também das candidaturas pré-campanhas e tal acredito que você já na semana que vem vai trazer um pouco mais pra gente você também é pré-candidata certamente a reeleição Recife merece uma vereadora novamente aí com esse mandato tão importante pra luta democrática então boa luta boa semana pra ti viu um beijo minha linda um beijo comunidade 247 que alegria estar aqui com vocês com vocês